Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Genial na Política. Eu estou aqui com o Ribamar Hamburgo, coordenador de análise política da Genial Investimentos. Nesse período de transição para o novo governo, a gente tem analisado aqui a montagem, a formação dessa nova equipe. A gente teve de novidade essa semana que o presidente eleito já disse que não vão ser mais só 15 ministérios, agora já disse que é em torno de 20, e ontem ele nomeou o ministro da Infraestrutura, não é? Olá, Denise. Bom, o ministério ainda está em formação, o presidente Bolsonaro ainda não definiu como vai ser a estrutura final do ministério. É provável que fiquemos aí com 20 ministros. Ontem foi nomeado o novo ministro da Infraestrutura. Ao contrário do que antes se previa, o ministério da Infraestrutura vai simplesmente responder pelas atribuições que hoje são do Ministério de Transportes, Portas e Aviação Civil. Não vai haver a criação de um mega ministério de infraestrutura, ou seja, o Ministério de Minas e Energia continua independente. É provável que seja criado um Ministério do Desenvolvimento Regional, que junte as atribuições das pastas da integração nacional e das cidades. E a pasta das comunicações deve continuar com ciência e tecnologia, para o qual foi indicado o astronauta, o Marcos Pontes. O novo ministro tem alguma experiência nesse campo, já foi do DENIT, na época da Dilma, coordenou o PPI, o novo ministro da Infraestrutura, é o Tarcísio Gomes de Freitas. O Tarcísio já foi diretor do DENIT, ele foi na época da Dilma Rousseff, ele coordena o PPI, então acho que tem alguma experiência com gestão pública. Então acredito que apesar de ter uma origem militar e não ser um político, tem algum trânsito congressual. Então foi só uma troca de nome do Ministério? Foi só uma troca de nome do Ministério, de acordo com as informações do próprio ministro, lembrando que isso pode mudar até a decisão final do presidente. Agora Ribamar, e a articulação política? Foi nomeado um general para o cargo que hoje é de Carlos Marum, que é uma pessoa que entende amplamente do funcionamento ali do Congresso. vai funcionar ou essa articulação política vai acabar sendo dividida também com o Onyx, com o próprio presidente? Como é que vai funcionar isso? Eu acho que o Ministério, comentamos isso na semana passada, você tem no campo da economia uma posição muito clara, comandos muito bem definidos, no Paulo Guedes e tal, o próprio juiz Moro na Justiça também tem o seu espaço. Agora na articulação política você ainda tem um quadro um pouco indefinido. Hoje a articulação política é dividida entre a Casa Civil, que no caso está o ministro Padilha, e a Secretaria de Governo com o ministro Marum. No novo desenho, basicamente o que eu estou compreendendo é que vai permanecer a mesma estrutura de hoje. O Ministério da Casa Civil com o Onyx Lorenzoni tem uma responsabilidade grande para a articulação política, mas ele vai ser auxiliado nessa tarefa pelo general Santos Cruz, que foi nomeado para a Secretaria de Governo. E o próprio Bolsonaro fez questão de dizer que a articulação política vai ser compartilhada e que ele próprio vai comandar a articulação política se necessário. Agora é evidente que a nomeação do general lança dúvidas. Ele não tem tanta experiência política, aliás, ele não tem uma experiência de negociação com o Congresso, então é um desafio para ele. Por outro lado, Bolsonaro fez questão de dizer que eles se conhecem há décadas, então se ele nessa função tiver uma relação muito próxima com o Bolsonaro e tal, pode ser alguém que acabe contribuindo para que a negociação com o Congresso não tenha tantos intermediários. Se ele tiver, por exemplo, uma total autonomia, enfim, uma ligação muito próxima com o Bolsonaro, pode contribuir, pode ser positivo. Mas ainda não está fechado, não está claro como vai ser essa negociação. É, tem que ver porque nesse cargo o importante não é ser tão ligado a Bolsonaro, mas ter ligação com o Congresso, com os deputados. Lembrando que a reforma da Previdência, que é o carro-chefe, é o que todo mundo está esperando para o começo do ano que vem, precisa de 308 votos na Câmara. Duas votações, não é? Então, acho que a questão com relação à Previdência, o que o governo tem que fazer é deixar claro qual é a proposta. Isso a gente ainda não sabe se vai ser a proposta do Temer, a proposta do Armínio Fraga. Enfim, a gente tem que haver uma definição clara sobre esse objetivo. E na negociação política tem algumas questões diferentes. Bolsonaro não tem evitado politizar o Ministério, enfim, não tem dado espaço aos partidos e tem preferido negociar com bancadas temáticas, bancada da agricultura, da segurança, da evangélica, e não com os partidos políticos. Isso é uma nova forma de negociação e que a gente ainda não sabe se vai dar certo. O que a gente sabe é o seguinte, você tem um Congresso mais fragmentado, um pouco mais conservador, então isso pode dar algum espaço a Bolsonaro, mas é um desafio você negociar com o Congresso sem a entrega de ministérios, por exemplo. Então, qual vai ser o método de Bolsonaro? Ele vai entregar cargos de segundo e terceiro escalão para alguns grupos de deputados? Como vai ser feito isso? Vai ser uma negociação no varejo? Isso a gente não sabe. O que dá para dizer é o seguinte, para que isso seja bem sucedido, Bolsonaro precisa comandar a articulação política. Ele não tem uma equipe nessa área de articulação que tenha autonomia e que tenha tanto prestígio e tanta experiência como há, por exemplo, na área da economia. Então, para mim, está muito claro que Bolsonaro vai ter que se dedicar bastante a isso. E lembrando que não tem hierarquia militar, não tem prensa, não tem nada em cima do Congresso. O Congresso é independente e vai precisar andar de parzinho, pelo menos no começo desse ano, para a gente ter a votação da reforma da Previdência aprovada. Antes disso, teremos a eleição das mesas-diretoras no Congresso, que já vai ser um bom teste se esse novo modelo de negociação política funciona ou não. Ok. Ribamar, obrigada, viu? Obrigado, Denise. A você, muito obrigada. Aproveita aqui, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe também com seus amigos. Todo dia tem programação nova aqui no canal da Genel Gostimentos. A gente te espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.